Parte 2, parte 3, eu nunca dei O viagra é usado para tratamento de prós Fica aqui rapaz, não quero ficar perto de você Você não fez nada, dá um Google em casa Eu deixei ele falar alguma coisa, deixa ele terminar Pode dar o Google, pode dar o que você quiser Ai caralho, eu não vi esse debate mano Fala que alguém mais escutou, alguém mais escutou? Que porra foi essa mano? Você já quebrou a tela do seu celular? Não, não Tupac, vimos que você não tem ido nas duas últimas festas de Didi Você pode dizer o porquê? Você acha mesmo que vou perder meu tempo indo em festa de Didi? Isso aqui é inteligência artificial O primeiro vídeo que vamos mostrar é um caso que aconteceu com uma mulher chamada Mandy E o vídeo macabro e sua história foi postada em seu perfil do Tik Tok Onde ela teria registrado tudo Mandy tem dois filhos e vive com eles Em uma área um pouco isolada da cidade Há um tempo atrás ela começou a notar alguns sons estranhos Sons e vozes desconhecidas que vinham do seu quintal Ela então decidiu colocar algumas câmeras em sua propriedade Pô, mas não dá pra ouvir, pô, não dá pra ouvir se vocês não pararam de falar, isso é verdade E aí, beijo Caralho, uma patada de gato Boa tarde, meus amores Vamos almoçar, ó Hummm Vamo lá 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 Popozuda? Como assim, Pablo Basso? Rapaz, tem alguma coisa aqui, mano. O que é isso aqui, mano? Não é essa, é no YouTube, mano. Pagodinho? Falei, Chica. Tô com saudade De uma bela rola grande graça Me botando com vontade Canetou. Tá aí. Toma essa canetada. Puta que pariu. Meu amigo, eu não vou mentir, não. Eu esperava... Eu esperava algo, né? Pra vocês terem pedido aí. Mas com cinco segundos me impressionou, pastor. Me impressionou. Toma essa daí. No ritmo do pagode ainda. Beleza, show de sorte. Quem que tá cagando se não tem água? Meu amigo, valendo cem reais. Complete a música. É o Brasino. Jogo da galera. Hmm... Esse aqui é um guerreiro. Se sacrificou pro pai, mano. Não, mano. Sei que na casa da minha avó e do meu vô era tenebroso. Se bem que minha avó, não. Porque minha avó, ela era mais de bola. Ela era mais da TV. Mas meu vô tinha ensinado. Não quer jogar, não? Tô nada. Tô boladão, pô. Qual foi o clima da RJ? Tô underline? Uma hora tá fio e outra tá quente? Fala pior. O Nato, ele é lá de Maracanãú. Comprou na Regional Siqueira. E já está com a chave em mãos. Tudo bem, seu Raimundo? É. E aí, como é que foi a alegria de ganhar essa moto? Tudo bom. Chega na hora certa. Rapaz, o Raimundo tá se segurando ali. Ele tá cagando se não explodir de alegria. Faça pra quem ainda não comprou. É só comprar, ó. Chega, você fala assim. Ei, Binho. Na moral, não tinha que falar nem nada. Sabe aquela vó que alguém comprou? Se eu jogar no suco de laranja é mau? É mau ou é bem? Se for bem, você fala assim. É bem ou é mau? E... 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 Caralho, mano. Já estamos na época de começar a desejar Natal e Feliz Ano Novo. Já tá no mês 10. Caralho, esse ano passou muito rápido, velho. Que esse ano venha ser uma colheita de muita fartura para todos. E fé em Deus. Que ele é justo. Nós conseguimos. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Tô aqui, ó. Sentado aqui no meio das flores. O que que o patrão mandou eu vir cuidar largata? Agora eu não sei não onde tem largata aqui, ó. Eu não sei. Eu não sei aonde tem largata. Eu não consigo achar essas largatas. Eu tô conseguindo ver. Eu não tô conseguindo ver. Agora que o bicho perde. Ninguém vai pegar meu telefone. Essa quadrilha de idosos vem assombrando os feirantes. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegar meu telefone. Essa quadrilha de idosos vem assombrando os feirantes, meu cara. Esse vídeo viralizou com a seguinte questão. Será que a pomba tá sofrendo com essa larva em volta do olho? Nisso, isso aí ficou muito confuso. Muitas pessoas falando que aquilo ali seria o sistema auditivo da pomba. E outras falando que aquilo ali seria a parte interna do olho saltando pra fora. Até que em outros comentários foi tudo explicado. Na verdade, isso daqui seria como se fosse pra nós um pelo encravado. Claro que se a gente for colocar incenso de proporção, seria um pelo gigante encravado. Porque a pomba é um animal pequeno e a pena é muito grande. Caraca, essa pomba aí tá bonitinha, pô. Isso aí seria uma pena encravada. E a pena acabou não vencendo ultrapassar a camada da pele. E acabou crescendo dentro da pele. E temos esse grande problema que é muito conhecido como um cisto. Seria um dos piores pesadelos pras aves. Algo muito doloroso mesmo. A sorte tinha esse cara aqui, encontrou ela e sabia desse problema. Então ele ficou passando o dedo ali porque se solta facilmente. O problema é que os animais não tem mão pra soltar sozinho. O ideal seria higienizar todo o local depois. Mas como provavelmente ele estava na rua, digamos que isso aqui já é melhor que nada. A estadinha da pombinha, velho. Mas com certeza ela não vai esquecer do que esse cara fez por ela. Esse vídeo viralizou pra seguir. O jogo foi satisfatório. Tom. 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 A gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer... Ah, você quer me calar? Não, não, não quero calar, pelo contrário. Não, mas é porque eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Não, candidata, não. O seu tempo está zerado, tudo está lá, preservado, para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ah, ele quer proteger. Se ele quer me calar é foda. A senhora diga a quem a senhora vai fazer a pergunta. Olha, que quando eu falava dos debates que a gente participa na televisão, eu falava de um teatro a céu aberto, onde todo mundo se envaidece, mentindo, enganando para a população. Agora, este teatro, agora, neste momento, foi um teatro de forma policialesca, onde um candidato, ele tem uma arma, eu olhei para ele, será onde é que ele está? Será que ele não botou dentro das cuecas? Porque eu olhei por todos os lados, por trás, pela frente, mostre a sua arma, mostre a sua arma, levante, qual caldre? Qual tipo de... Você está levantando as mãos de forma demagógica? Ele tem uma arma na cueca, só pode ser na cueca. Porque não... Eu olhei de todos os lados e não vi. Além disso, é covardemente. Ele não quer entregar a arma para mostrar um espaço democrático, mas a gente diz que ele é uma ameaça, é um perigo, é um candidato de alta. Candidata, réplica... Cada jogo é único. No caso, aqui está comprando vestidos para ficar em casa, né? Não, o vestido vai para a igreja. Tem um tomara que caia para ela aqui. Não, Deus me livre, está reprimindo. Rapidinho, não. Mexerica ou laranja cravo? Mexerica. Qual a diferença de mexerica para laranja cravo? Cravo é mais doce. Essa daqui é mexerica ou laranja cravo? Eu estou achando que é laranja cravo. Cravo, senhor. Cravo é diferente. Ele está desmerecendo a opinião da senhora. A minha opinião é que eu disse, né? No caso aqui, o senhor está vendendo errado, né, senhor? Isso aqui é mexerica mesmo. Licença, por favor. Senhor, peraí, eu estou falando com o rapaz aqui rapidinho. Peraí, senhor, o senhor só pode passar quando eu terminar de falar com o rapaz. Senhor, o senhor está passando aqui na frente da câmera. Sim, mas o que tem? Peraí, rapaz. Sim, mas o que eu tenho a ver com isso? Peraí, senhor, rapidinho. Isso aqui é ao vivo, tá? Uma criança, pessoal, usando crianças aí para trabalhar no mercado. É errado! Essa criança aqui era para trabalhar em um curso profissionalizante. Olha aqui o carro que ele está levando. Se recusando a não parar de trabalhar. Meu amigo, isso é mais velho que eu e tu. E armado, tá? É. Armado. Isso é a defesa dele. Isso é que nem ferrão de abê. Mexer com ele. Realizando na internet por um motivo bem bizarro. No começo do vídeo, tudo parece normal. É só uma mãe caminhando com o bebê dela, quando do nada ela escuta isso. Sim, são gritos. É alguém que está gritando ao longe e pelos gritos parece que a pessoa está em desespero extremo. Como vocês puderam ver, o grito parece que vem de longe, né? Então assim que ela escuta isso, ela pega o bebê dela e vai embora andando tranquilamente. Quando ela anda, os gritos continuam vindos do longe. Só que enquanto ela vai andando, ela começa a ouvir os gritos cada vez mais próximos dela. Inclusive, ela fala no vídeo que não sabe se é uma pessoa, se é um animal, o que é aquilo que está gritando. Até que fica pior. Enquanto ela caminha durante um tempo para ir para casa, um cara do nada aparece atrás dela e pergunta se ela também está ouvindo aqueles gritos. Ela fala que sim e o cara começa a agir de forma completamente estranha. Daí do nada, é isso que ele faz. Daí do nada, o cara começa a gritar e seguir ela ao mesmo tempo. E ela começa a correr desesperadamente. Até que chega um momento que ela cansa e resolve se esconder atrás de uma árvore. E como vocês podem ver, o cara ainda está seguindo ela. Só que ela diz no vídeo que fica com muito medo porque o bebê dela começa a fazer barulho. Isso aqui é a gravação de um filme, pô. Ela está correndo e de repente ela esconde atrás de uma árvore e o cara está... ...barulhos fazem com que o cara ache ela onde ela está escondida, com o bebê. O mais bizarro é que parece que o cara não enxerga muito bem, mas ele está escutando que o bebê está fazendo barulhos. Daí ele começa a farejar o chão, o ar e as árvores. Sim, que nem fosse um animal. E o vídeo fica pior a cada... E ela gravando tudo, né? Ela gravando tudo pra garantir que ela vai salvar o filho e a gravação. Segundo, porque depois de voltar a correr, ela consegue chegar em casa. E a câmera de segurança que está na frente da casa dela consegue captar o momento que ela entra dentro de casa. E o cara bate com tudo no centro da porta. Começa a só... Caralho, assustei com esse cara, meu irmão. O cara deu um pulo dentro da câmera, velho. Ele é idiota, mano. ...cai a tentar entrar dentro da casa dela. A bebê dela começa a chorar e ela começa a acalmar a menina, dizendo que aquilo vai passar. Nossa, ele chegou muito rápido, velho. Não me engano, que tudo não passa de uma brincadeira. Enquanto isso, o cara continua batendo e tentando entrar dentro de casa pela porta, pelas janelas. Até que em dado momento no vídeo, dá pra escutar um barulho de vidro quebrando. E é aí que o vídeo acaba. A mulher sumiu completamente depois de publicar esse vídeo. E as pessoas estão se perguntando se a história é real ou se foi tudo armado por ela. Ah, eu não falo nenhum dos dois, porque vai que é real também. Só tá com muita cara de, né? Não sei. Mas a gente não tem provas. Então eu vou falar o quê? Vou falar o quê? Vou falar nada, mano. Vou falar nada. Então eu vou falar nada. Obrigado.